Tá aí então, um assunto importante aí e nós estamos recebendo aqui o delegado de Polícia Civil, o doutor Douglas Magiella, também para comentar a respeito da situação aí das vistorias nos veículos e também dos exames de direção, é um assunto que mexeu com a comunidade. Doutor Douglas, quero agradecer você por estar participando aqui no Jornal da Cidade, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, é um prazer em nome da Polícia Civil estarmos aqui participando do programa. Doutor Douglas, a gente tem acompanhado aí durante a última semana e também essa semana a questão desse projeto de lei que foi arquivado, né? Vocês já vieram a público e já fizeram uma nota primeiramente suspendendo aí um prazo para suspensão aí desses exames e depois em conversas e tratativas com o prefeito eleito Igor Santos e também com o atual prefeito Olavo Condé, chegou-se ao entendimento. Mas por que que chegou-se a cogitar, doutor Douglas, a suspensão desses serviços que são prestados para a comunidade? Olha, é muito importante esse esclarecimento para a população. Já há alguns meses a Polícia Civil vem desenvolvendo ali os serviços do DETRAN, né? Tanto a questão da vistoria de veículos quanto a questão de exames aí dos candidatos, porque é um espaço amplo, atende todo mundo, uma situação mais confortável. Então, em meados de abril, junho, nós solicitamos ao chefe do executivo, o prefeito Olavo Condé, a possibilidade de doação daquele terreno ali para a Polícia Civil, para que fosse construído ali um complexo da Polícia Civil. Não apenas veículos, mas que ficassem as delegacias de área, toda a delegacia de homicídio, de furto e roubo, delegacia da mulher, também ali, né? Quanto a essa parte do DETRAN e também a construção do PPI, que seria o posto de perícia integrada, com a construção de um IML, que hoje nós temos um IML funcionando de forma precária, numa sala do hospital municipal, quanto a questão da perícia criminal também, que não funciona num ambiente adequado. E nós conversamos, na época, com o chefe do executivo, recebemos, inclusive, a visita de cinco vereadores na delegacia, vereadores até de oposição do prefeito Olavo Condé, né? E explicamos para ele os projetos, a nossa intenção, e na época eles manifestaram, olha, pode encaminhar o projeto, fala com o prefeito, pode fazer essa solicitação. O prefeito, então, informou que encaminharia esse projeto de lei após o que passasse aí o período eleitoral. E, então, esse mês aí fomos surpreendidos com a divulgação na rede social, né? De um vereador, que é o próprio vereador lá do bairro, a rede oficial dele, de que o projeto teria sido arquivado, né? E está bem claro lá que seria discutido com a Polícia Civil um novo local para a realização dessas vistorias, da realização dos trabalhos, mas que aquela quadra ali seria destinada à prática de esportes, né? De atividades físicas lá. Então, nesse sentido, nós emitimos a nota falando, olha, como o projeto foi rejeitado, né? E ali é destinado à prática de esportes, né? Não quer a Polícia Civil ficar ali prejudicando ninguém. Então, optamos, sim, por retirar o serviço de lá, apesar de que hoje, em Paracatu, não visualizamos um local mais adequado, seja pelo tamanho do espaço, por tratar-se de vias duplicadas ali, que é um fluxo de gente muito, muito grande, como nós observamos lá na vistoria, quando houve essa possibilidade de suspensão temporária lá, né? Mais de 360 vistorias foram realizadas em dois dias. Então, por essa razão, a Polícia Civil optou. Falei, olha, não é interessante para a gente ficar ali prejudicando alguém, então deixa o espaço para quem queira praticar o esporte. A observação é o seguinte, há vários meses aquela quadra não era utilizada para a prática de esporte. Os moradores ali, eles sabem disso. Os banheiros, as salas que tinham lá, estavam todas quebradas, depredadas, com pichações de organizações criminosas, fezes lá espalhadas em todo o local. A própria vistoria, no início nós tivemos o problema, quando começamos a utilizar ali, já por várias vezes, no momento da vistoria, encontramos a quadra, toda a quadra, repleta de capo de vidro quebrado de garrafa. Então, por essa razão, eu falei, então deixa o espaço para quem tem que ser utilizado realmente. Doutor Douglas, o senhor falou uma questão muito importante aí, e são pontos que chamaram a atenção na comunidade e que começaram a repercutir até de forma desencontrada nas redes sociais. Primeiro ponto, essa decisão da Polícia Civil se partiu através de uma publicação, não foi de grupos de WhatsApp, que fique claro. Foi uma publicação oficial. Uma publicação oficial. Sim, foi uma publicação nossa, como gestor aqui da Delegacia Regional, por entendermos isso. Conforme... A rede social do parlamentar, seria isso? Da rede social oficial. Não, sim. O que se entendeu é que é porque conversas nas redes sociais, não é uma polícia civil a isso? Não foi em grupos de WhatsApp, né? Está claro lá na rede social do vereador que o projeto foi rejeitado, que seria discutido futuramente com a polícia civil, um local adequado para essa questão e que ali precisaria incentivar o esporte e tal. Mas eu gostaria de deixar claro aqui que nós respeitamos plenamente o legislativo, até porque são nossos representantes, são os representantes dos anseios da comunidade e nós entendemos perfeitamente. Por isso, nós optamos por não ficar lá, em respeito à própria decisão do legislativo, né? Porque um próprio representante nosso colocou na rede social, olha, o espaço ali vai ser destinado ao esporte, o projeto foi rejeitado por isso. Então, não queremos aí de forma alguma afrontar o legislativo. Então, optamos por retirar e deixar o espaço lá. Mas isso gerou uma situação muito... Quando o senhor fala isso, é importante também que a gente pergunte. O senhor falou da questão de que aquele local, ele é incompatível para a realização de exames, veículo lá e também a prática de esporte, né? Então, a suspensão, pergunto eu, a suspensão seria, como foi mencionado nas redes sociais, uma pressão da polícia civil para o vereador, relator, ou uma incompatibilidade? O senhor explicasse isso para a gente. Não, de forma alguma. Por exemplo, trabalhar com pressão, fazendo esse jogo, de forma alguma. A opção nossa foi de suspender a realização dos serviços ali. Realmente, não para pressionar o vereador ou gerar todo esse desgaste, realmente não. A decisão nossa foi o quê? Para deixar o espaço para a prática do esporte, conforme foi argumentado e foi divulgado nas redes sociais. Então, se tivéssemos que levar a vistoria lá para a porta da delegacia, no Bela Vista, colocar 300 carros lá, colocaríamos e faríamos, ficaríamos no sol, sem problema. Voltaria lá a questão dos exames. E geraria um transtorno para a comunidade. Não. Imagina 300 veículos circulando ali no bairro Bela Vista, que são vias estreitas, carreta, caminhão, né? E essa é a ideia nossa, tirar justamente, que a pessoa faça a vistoria e já dê entrada no documento de trânsito ali. Isso é eficiência do serviço público. Você concentrar todos os serviços, olha, a Polícia Civil, ela mexe com questão de registro de veículos, com questão de exames de prática veicular. Então, eu vou dar um exemplo. Esse ano, nós fizemos aí 12.700 vistorias. Imagina 12 mil, a média aí mensal, mil e poucas vistorias. Entendeu? Esse trânsito de veículos vai lá para a quadra, vem para a Bela Vista. Vai lá para a quadra, vem para a Bela Vista. Imagina motorista, proprietário de carreta, caminhão, fazendo esse trânsito. Então, ali já é o quê? Uma via duplicada, saída da cidade para a rodovia. Ela é bem localizada para esse atendimento, que é um atendimento muito grande da população. Fora isso, os exames. As pessoas antes ficavam lá na porta do PSF lá. Imagina um período desde a pandemia. A gente realiza, em média, 160 exames de direção, de prática, nas sextas-feiras, geralmente. Todo esse pessoal lá na porta do hospital. Pessoas chegando, permodiários, ou sentadas lá no chão. Hoje, como foi demonstrado aí, os candidatos aguardam sentados. Na sombra, pode chover ou não pode, que o serviço é prestado. Então, ali é um local amplo e adequado para atender essa população. Então, vamos deixar claro, não foi pressão da Polícia Civil, de forma alguma. Mas foi respeito à decisão do nosso legislativo em arquivar o projeto. E vamos deixar... Não, não é opção da Polícia Civil ficar esse desgaste, de forma alguma, não. Se foi opção deixar para a prática de esporte, que fique para a prática de esporte. A Polícia Civil sabe. E vai respeitada. Apesar de que é um serviço de extrema importância para o município. Nós não gostaríamos de prestá-lo em caráter tão precário, igual estava sendo antigamente, quando chegamos aqui. Temos aqui sete, oito meses que estamos aqui. E a primeira coisa que assumimos o compromisso, olha, precisamos adequar a questão do trânsito, que não está legal, para a população e que é o maior atendimento. É um serviço de interesse coletivo. Sem dúvida nenhuma, né? E que mexe, além com a economia da cidade, do município, né? Também mexe com a questão aí de diversas pessoas que dependem dessa questão dos exames e dos exames de direção e inspeção lá, as vistorias veiculares. Para a gente encerrar esse assunto, doutor Douglas, que eu quero aproveitar a sua presença também para a gente falar um pouco do trabalho da Polícia Civil. Nessa questão, houve uma procura por parte do Legislativo, da Câmara, na Polícia Civil para explicar o porquê do arquivamento do projeto? E houve uma procura da Polícia Civil na Câmara para buscar informações? Ou essa decisão foi tomada justamente só pela questão da divulgação nas redes sociais? Houve um erro de interpretação na divulgação do senhor? Não, a decisão, nós estamos falando de uma personalidade pública. No caso, o vereador que é relator. O vereador é uma rede social particular dele, né? Então, a partir do que a personalidade fala, olha, foi rejeitado, né? Não tínhamos conhecimento. Pensamos até que esse projeto ficaria para a próxima legislatura, para a discussão, justamente para que pudéssemos argumentar por que seria necessário ali apresentarmos o projeto que estamos idealizando e construindo para aquela região ali e que vai gerar um desenvolvimento muito grande para o Paracatuzinho. Quantas empresas não trabalham hoje com a Polícia Civil? A Polícia Civil, a questão de investigação criminal, de prisão, de homicidas, traficante, atendimento de violência doméstica, é um dos serviços que a Polícia Civil oferece à população. A Polícia Civil é um órgão multidisciplinar. Nós também atendemos a população de bem e, conforme demonstrado, é um atendimento muito grande. Só a parte do DETRAN lá, de vistorias e exames de prática, foram atendidas 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas esse ano. Dados oficiais, entre exames e tudo. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas estavam utilizando aquela quadra ali, aquele espaço, nos últimos anos? Eu afirmo para vocês que não chega a 50 pessoas ali para colocar muito. E aí é um problema que nós temos. Quando vamos utilizar a quadra ali, às vezes, que teve prática de esporte ali, aí nós temos que, já deparamos com preservativo lá naquela quadra, garrafas de cerveja quebradas, aí temos que sair limpando e recolhendo, até para não ficar constrangedor para quem vai ali em busca desse serviço. Isso aí, os candidatos que passam lá sabem disso. Então, assim, foi uma decisão, vamos deixar claro, foi uma decisão legislativa. E respeitamos ela de forma, mas, de certa forma, não ficamos pesarosos. Por quê? Porque é um projeto grandioso para o município, que vai ficar para o município. Olha, vai ser eficiente para o atendimento da população, vai ser desenvolvimento para o bairro Paracatuzinho, a estrutura de delegacia. Imagina as empresas que não vão querer alugar imóveis ali para se estabelecerem, despachantes, fábrica de placas, entre outros que utilizam o serviço do Detran. O senhor falou dessa questão, doutor Douglas, e assim que nós recebemos essa informação, o nosso jornalista começou até a apurar e trabalhar. E conversamos também, o presidente da Câmara, o Wilson Martins, foi a público em alguns veículos de comunicação da imprensa, a falar que, realmente, o termo de concessão de uso estava permitido. Ou seja, vocês poderiam usar. O que foi arquivado foi o projeto para doação. E, na sequência, a Polícia Civil divulgou a nota, onde foi feita uma tratativa com o prefeito Olavo Condé e o prefeito eleito Igor Santos, e os serviços, então, continuam. Essa decisão de continuar o serviço partiu da explicação do Legislativo, do vereador Wilson, ou foi dessa tratativa com o Executivo? Olha, dos dois. Dos dois. Então, nós tivemos acesso a esse áudio do presidente da Câmara, esclarecendo que a rejeição do projeto não impediria a Polícia Civil de executar os serviços lá naquele local, da mesma forma que não impediria desse projeto ser discutido na próxima legislatura, que se encerra agora no final do ano, faltando poucos dias. Igualmente, tivemos conversa com o prefeito Olavo Condé, com o prefeito Igor, no sentido de não paralisarmos ou não irmos, na verdade, para um local que fosse menos adequado para atendimento à população, que seria muito ruim. Poderia diminuir receita do município em termos de arrecadação, a população não ficaria em um lugar confortável, no sol. Então, assim, diante dessas explicações, foi só, então, vamos continuar exercendo. Acredito, sinceramente, que na próxima legislatura, esse projeto vem à tona novamente, dá para discussão. Eu não sei se ele deveria ser encerrado esse ano, ou se poderia ter continuado a tramitação para a próxima legislatura decidir, mas eu tenho, conforme explicado pelo presidente, se ele pode ser discutido na próxima legislatura. O nosso interesse é realmente estruturar ali naquela entrada, porque é um local, o primeiro fator, ele é amplo, comporta toda essa estruturação. Segundo, são vias largas, duplicadas, o que não vai causar transtorno no trânsito de veículos, como era na antiga vistoria, que eram pistas simples, era um tumulto de carro lá. Ali, então, eu comporto tanto veículos, questões de veículos, vistorias, quanto de candidatos que estão ali próximos, façam acesso a banheiros, né? Tanto que os banheiros lá foram reformados por empresários, reformou, pintou por empresários que trabalham com a polícia civil, são credenciados para exercer. Ali estava tudo quebrado, não tinha um azulejo, portas, paredes quebradas ali. Então, vamos deixar isso, então, assim, na próxima legislatura temos esse interesse. Vamos, vamos, eu espero, né, que a Câmara faça uma audiência pública, se for o caso. Vamos discutir o que é melhor, não só para a polícia civil, mas para o bairro. Vamos pensar se ali não vai gerar um crescimento. Não há outras quadras no Paracatuzinho? Tenho certeza que há outras quadras bem próximas ali. Ou até o município consiga fazer uma outra quadra ali, talvez com valor menor do que esse, duas, três quadras para atendimento à população. Mas são decisões do nosso poder executivo, do nosso poder legislativo, que respeitamos profundamente aí, mas queremos ir para esse diálogo, sim, para mostrar que a população vai ganhar consideravelmente nessa questão. É, nós, vamos aproveitar um pouquinho o nosso tempo aqui, pessoal. É, a presença ilustre aqui do Dr. Douglas, participando com a gente do Jornal da Cidade. Dr. Douglas, tem também o projeto, né, que futuramente vocês irão até divulgar um projeto que vocês estão elaborando, né, para que poderia, possa ser utilizado naquele espaço. Então, o espaço aqui nosso está aberto para vocês trazerem também para a comunidade apresentar. Nós vamos apresentar esse projeto, né, conversamos com um colega nosso conhecido que está desenhando esse projeto em 3D, em planta baixa, justamente para apresentarmos e mostrar, olha como que vai ficar ali, como que vai ficar a entrada do bairro ali, vai ficar bacana do atendimento à população, vai ganhar muito espaço público ali. Hoje, lá está o mato em volta lá da terra, mas vai dar uma urbanizada considerável ali e eu tenho certeza que a população vai encampar, vai abraçar esse projeto aí, sim. Mas vamos lá, então, aproveitando a sua presença aqui, 2020 está terminando, um ano atípico de pandemia. Eu não posso perder oportunidade na presença aqui do nosso delegado, Dr. Douglas. Como é que foi o ano da Polícia Civil? Vamos fazer um balanço. Será que a gente consegue fazer um balanço rápido, né, no tempo que a gente tem aqui, mas que forma que vocês podem avaliar o ano 2020? Olha, apesar de todas as dificuldades, né, das anormalidades que tivemos esse ano, posso afirmar para você que em termos de prestação de serviço por parte da Polícia Civil, foi um ano excepcional. Nós tivemos melhoras estruturais consideráveis, a primeira delas na parte do trânsito, inquestionável, nós já discutimos, foi feita reportagem antes, como que era antes, como que ficou, tanto o atendimento interno da delegacia quanto o externo, questão de vistorias e da comissão. Tivemos a estruturação da delegacia da mulher, que também foi outra conquista, um apartamento exclusivo para atendimento de vítimas de violência doméstica, um ambiente mais harmonioso, mais aconchegante, para que a pessoa chegue lá e sinta-se segura, confiante para denunciar, relatar as violências de toda a ordem, né, sejam psicológicas, físicas, patrimoniais ou morais, que tenha sofrido por parte do companheiro. Tivemos, desde que chegamos aqui, quando chegamos aqui eram quatro delegados de polícia, hoje estamos em sete delegados de polícia aqui. O efetivo também aumentou. O efetivo de delegados aumentou consideravelmente. Em termos de repressão ao homicídio, eu vou falar aqui em termos de homicídio principalmente, tivemos realmente uma resposta muito eficaz, eficiente no combate aos homicídios, né, estamos atualmente aí com 28 homicídios consumados, aliás, 27, ontem foi um tentado, né, desses 27 homicídios, 20 já foram concluídos, 20 concluídos no mesmo ano, com indiciamento e prisão dos autores, ou um ou outro foragido com mandado de prisão. Tivemos, inclusive, crimes praticados de homicídio esse ano, que já foram julgados e sentenciados, esse ano ainda, né, é uma resposta muito rápida, e aqui eu não poderia deixar de agradecer o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, que têm sido parceiros constantes da Polícia Civil nas demandas apresentadas. E, da mesma forma, a Polícia Militar, que é a nossa co-irmã, a integração, essa troca de informações, ela tem permitido uma resposta muito eficaz e muito rápida na repressão desses crimes. Estamos fechando o ano com um dos menores índices criminais dos últimos 7, 9 anos. Boa notícia. Dos 7 anos. Fechando aí com 134 roubos, aproximadamente. Há alguns anos atrás, tinha mais de mil roubos, tinha mais de 70 homicídios. É claro que o ideal é não ter homicídio, porque quem perde um ente, alguma coisa, não está. Então, assim, foi um ano realmente de muito trabalho. Enviamos para a Justiça mais de 1.300 procedimentos criminais de inquéritos policiais. Foram feitas 246 expedientes apartados de medidas protetivas na delegacia. Mais de 800 pessoas presas, né? Trezentas e poucas através de mandados de prisões que estavam em abertos. E 586 através de lavratura de auto de prisão em flagrante delito. Então, a Polícia Civil, apesar dessas dificuldades, ela trabalhou muito esse ano. Foram disponibilizadas ferramentas via internet para facilitar o acesso da vítima nesse período, sem que ela precisasse ficar deslocando a delegacia para registrar a ocorrência. Um exemplo foi a questão da delegacia da mulher virtual, que a própria vítima pode acessar lá e registrar a ocorrência dela de violência, podendo ser feita a oitiva, inclusive via telefone, através de regulamentação pelo próprio governo. Então, assim, foi um ano. Apesar de todas as dificuldades, a Polícia Civil conseguiu atender a população aí de forma bastante eficaz. E a gente agradece a sua presença. Parabeniza pelo trabalho, podemos dizer, de excelência, com números que são vistos comparados aos anos anteriores, que são favoráveis à comunidade, ao trabalho de segurança pública. Então, um trabalho de excelência. Parabéns. Leve os nossos cumprimentos a todos os colaboradores e funcionários da delegacia. Obrigado, amigo. Gostaria de agradecer aqui imensamente a participação, o espaço. Gostaria de agradecer a população, que tem sido uma parceira da Polícia Civil. Apuramos aqui vários homicídios esse ano, através da participação da sociedade, da comunidade, ligando no 197 e denunciando quem eram os autores, onde estariam escondidos. Essa participação é fundamental e imprescindível para a Polícia Civil, para apuração e prisão desses autores de crime. E não poderia deixar aqui de agradecer a todos os policiais civis, sejam delegados, escrivães, investigadores, peritos ou médicos legistas, que, apesar de todas as dificuldades, de toda a deficiência que ainda temos aqui, sabemos disso, realizou e se comprometeu com o atendimento à população. Quer deixar bem claro aqui, o nosso compromisso é com a população de bem, é com a prestação de serviço cada vez melhor e de qualidade. Temos limitações? Temos sim. Mas estamos trabalhando para cada vez mais prestar esse serviço à população da forma que ela merece. Ok, doutor Douglas, obrigado aí. E reforçando aqui o que o doutor Douglas falou, a gente está falando sempre aqui. A comunidade de bem tem que denunciar, está denunciando, cada vez mais denunciando, e a comunidade de bem denuncia e a casa cai para pessoas que estão envolvidas com o crime aqui em Paracatu. Nós vamos para onde agora? Nós vamos para o intervalo comercial, é isso? Vamos para o intervalo comercial. Então, no próximo bloco, a gente vai começar a série de entrevistas com os vereadores eleitos em Paracatu e nós vamos receber o vereador Marcos Oliveira. A gente volta já.